Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós vamos estudar um dos conteúdos mais interessantes, tanto da língua portuguesa como da língua inglesa, que são os morfemas, também conhecidos como os afixos, certo? O que são os afixos? Prefixos e sufixos, aí derivação de palavras, tá bom? Então, em inglês, o nosso conteúdo de hoje será o Prefixes, ok? Let's go! Então, vamos lá! Como eu tinha dito anteriormente para vocês, hoje nós vamos aprender aí os morfemas, os afixos, não é isso? Essa aula nós vamos fixar nos Prefixos e a próxima aula será os sufixos. Mas, o que é um morfema? O que é um afixo? São acréscimos que nós fazemos em um radical. Nossa, o que é radical, Leandro? É aquela palavra primitiva, certo? Esse acréscimo, ele pode vir antes ou depois e aí nós damos origem a uma outra palavra. Exemplo em português. Nós temos aqui a palavra feliz, que eu posso colocar um prefixo, in, para infeliz, né? Já mudou a palavra. E posso colocar também um sufixo, felizmente, temos outra palavra. E temos também a derivação que acontece tanto prefixal como sufixal, que seria a palavra infelizmente. Isso acontece em inglês também, certo? Esses acréscimos antes das palavras é o que nós chamamos de Prefixes, ok? Vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos o Prefix, mais a palavra, que é o Word, e temos aí a junção do Prefixo. Com o Word, que seria Prefix plus Word, nós temos a nova palavra, que seria The New Word. Ok. Olha um exemplo aqui de Prefixo. Nós temos o Dis, Re e Co. Nós temos Connected, que ficaria Disconnected. Nós temos o Do, que seria Redo. E temos o Co e Exist, que ficaria Co Exist. Ok? Bora lá. Então, agora nós vamos pegar os principais prefixos e vamos ver as principais palavras e mais utilizadas, que esses prefixos, junto com a palavra, dão origem a uma nova. Ok? Vamos lá. Ante, certo? Nós temos aqui o Antivirus, que seria Antivírus. Antibiotic. E temos também o Antidote. Antidote, I'm sorry. A entonação é Antidote, ok? Então, a tradução seria Antivírus, Antibiótico e Antídoto. Também nós temos aqui, pessoal, o BI, certo? Que vai ser uma ideia de Duplicação. Nós temos a palavra aqui, Lateral, que ficaria Bilateral, Bilateral. Eu não vou ler todos os exemplos, porque senão nós vamos passar aqui praticamente uns 20 a 30 minutos. Então, eu vou ler sempre o primeiro, mas vocês estão vendo aí, essa aula vai ficar disponível para vocês também no YouTube. Aí vocês poderão anotar o restante. Tá bom? Vamos lá. Lembrando que o Ant, certo? Aqui em cima, ele vai ter uma ideia de Contraposição. Ok? Let's go. Então, nós temos o DI aqui, certo? Onde nós temos o exemplo de Deactivation, que seria a Desativação. O DIS, que seria o This, vai ter a ideia de oposto, de não e contrário. Tá bom? Quando você gosta muito de uma coisa lá nas redes sociais, você dá o Like. Mas se você não gosta, você vai dar o Dis, Like. Ok? Veja que é a ideia oposta. Like, gostei. Dislike, eu não gostei. Ok? Let's go. Então, nós temos aqui o EX, que seria passado, antigo ou anterior. Anterior, sorry. Então, nós temos aqui, ex-boyfriend, ex-husband e ex-wife. Ex-namorado, ex-marido, ex-esposa. E temos também o FOR, que vai ser antes de, FOR. Ok? Temos aqui o FOR-SE, certo? Antes da palavra SE, que ficaria PREVER. Vamos dar uma corrida aí, que o nosso tempo já está acabando. Ok? Time is ticking away. O tempo está passando. Bora lá. Nós temos agora o IN, M e IR. Ok? No caso aqui, OR. O que vai ser? Não. Então, nós temos aqui a palavra CORRECT, para CORRETO, e INCORRECT, para INCORRETO. O que não é CORRETO. O INTER vai ser para ENTRE. Então, nós temos aqui INTERACT, que seria INTERAGIR. Vamos lá. MID. O MID seria MEIO. MIDWAY, MEIO DO CAMINHO. MIDNIGHT, MEIA NOITE. Não está aqui esse exemplo, mas eu falei porque é bastante comum de vocês encontrarem por aí. Tá bom? Temos o MIS, que vai ser aqui de forma incorreta, certo? Então, nós temos aqui o MIS CALCULATION, que vai ser mal calculado. Temos o NÃO, que vai ser NÃO. E, como exemplo, aqui, nós temos o NÃO ACID, ou seja, o NÃO ACIDO. Temos o PRE, que vai ser ANTES. E a própria palavra do que estamos estudando, o PREFIX, vai ser PREFIXO. Ok? Temos também o PRE SCHOOL. O PRE SCHOOL vai ser a pré-ESCOLA. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Let's go. Nós temos o RE, que vai ser, de novo, mais uma vez. Então, eu tenho aqui o RELINE, que vai ser REALINHAR. Temos o SEMI, que vai ser METADE. E, como exemplo, nós temos o SEMI CIRCLE, do SEMI CIRCULO. Ok? Vamos agora para o CIRCLE. Não é isso? O SUB. Que, aí, eu lembro do Mortal Kombat, o SUBZERO. Que é um dos melhores personagens do game, para quem joga. Ok? O que é que nós temos aqui de exemplo? Eu devia ter colocado um exemplo aí com o SUBZERO, mas vamos lá. Nós temos aqui o SUBZELEBRITY, que seriam as SUBZELEBRIDADES, que é o que mais nós temos por aí. Aquele pessoal, influencers aí do Instagram e das redes sociais. Temos o SUPER. O SUPER vai ser de superior, acima de. Então, o que é que eu tenho de exemplo? Eu tenho o SUPER, SUPERLATIVE. Ou seja, o SUPERLATIVO. Bora lá, pessoal. Está acabando. Vamos lá. O TRANS vai ser através de. E eu tenho aqui o TRANSCRIPT, que vai ser TRANSCREVER. O UN vai ser NÃO. Então, o que é que eu tenho aqui? A ideia de contrário também, hein? HAPPY, FELIZ. UNHAPPY, INFELIZ. Ok, pessoal? E nós temos também o UNDER, que vai ser SOB ou SUB, ok? UNDER SEA vai ser o SUB MARIN. Então, galera, essa foi a nossa aula de prefixos em inglês. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ter a oportunidade de assistir essa aula também lá no YouTube. Aí você aproveita, pausa a tela e anota a lista completa. Foi um prazer estar com vocês. Bye, bye, students!